Oi gente, tudo bem? Fazia tempo que a gente não vinha com uma receitinha pra vocês, né? Então nessa receitinha de hoje é muito simples de fazer, então eu não pude deixar de compartilhar com vocês que fica muito, muito, muito boa e acho que vocês vão gostar também. Se vocês quiserem saber como é que faz, é só continuar assistindo. Os ingredientes então, gente, são duas latas ou duas caixinhas de leite condensado, dois limões, suco de dois limões, 200 gramas de bolacha maisena, aqui são dois pacotes, mais 200 gramas vai dar um pacote meio e 100 gramas de manteiga derretida. Então, gente, o primeiro passo é a gente vai quebrar os bolachos pra poder friturar, né? Essa receita rende 20 copinhos daqueles pequenos de sobremesa, sabe? que é servido em festa, ou então você pode colocar ele numa travessa grande. Então aqui eu já quebrei mais ou menos e é só bater. Fica assim depois de triturado, tá? Mas se você quiser peneirar pra deixar... pra ter certeza que não tem nenhum pedacinho de bolacha, pode peneirar também, tá? Mas eu vou deixar assim mesmo, que eu vi que já tá bem trituradinho. Coloquei aqui a manteiga na panela pra poder derreter, tá? Então vou esperar derreter pra poder colocar a bolacha friturada. Que a gente vai deixar aqui no fogo, né? Pra virar tipo uma farofinha. Deixar essa bolacha ficar mais douradinha e mais crocante. Então a gente coloca essa bolacha aqui. E vamos mexendo. Que ela vai virar uma farofinha friturada e vai ficar muito boa. Essa receita fica uma delícia, gente. É uma tortinha de limão bem simples de fazer mesmo. Só que fica... Muito bom. Bom pra servir em festa. Bom pra aniversário, pra alguma data assim. Ou mesmo pra deixar em casa, pra comer de sobremesa, né? Ó, aos poucos ela vai ficando mais douradinha, ó. E essa é a intenção mesmo. Mas sem deixar tostar também. Tem que tomar cuidado pra não deixar tostar, senão ela fica muito dura. Ainda mais porque ainda vai na geladeira, então não pode deixar tostar muito. Ai, gente, eu tive que trocar de panela porque aquela lá é de inox e tava tostando muito rápido. Então eu troquei de panela. Eu só vou deixar mais um pouquinho aqui porque ele até começou a queimar o fundinho. Pra não acontecer isso mais, ó. E assim já tá quase no ponto. A farofinha ficou assim, então. Tá? Então eu vou colocar numa travessa assim. Enquanto a gente prepara o moussezinho de limão que vai por cima. Vou colocar o leite condensado aqui. Vou colocar o suco dos dois limões. E vai bater por uns 5 minutos até encortar. Gente, eu resolvi colocar mais um limão aqui. Porque eu experimentei um pouco e vi que ainda não tava... Não tinha quebrado aquele gosto de leite condensado. Então eu vou colocar mais um limão. Tá? Mas eu acho que dependendo do tamanho da latinha... Eu não sei. Eu acho que na latinha vem uma quantidade diferente da caixinha. Dependendo da marca. Então, geralmente, dois ou três limões. Então, no caso, vão ser três. Olha só a consistência, gente. Como é que fica? Eu bati uns 5 minutos, mais ou menos. Aí ele fica com essa consistência maravilhosa. De mousse mesmo. Aí agora a gente vai colocar aqui em cima da farofinha. E vai deixar na geladeira por uma hora, mais ou menos. Fica muito bom, gente. Fica uma delícia. Todas as vezes que eu fiz, todo mundo gostou. Fez o maior sucesso. Então eu resolvi gravar pra vocês. Porque é super simples de fazer. Leva poucos ingredientes, né? E fica pronto muito rápido. Com quatro ingredientes só, a gente faz essa tortinha. Essa bolachinha embaixo dá o charme, dá o toque total, assim, na receita. Porque sem ela, ele fica um mousse comum, né? Mas com a bolachinha, você tem a impressão que é uma tortinha mesmo. Só que de um jeito bem mais simples de fazer, né? Agora então, pra finalizar, eu vou colocar a raspa de limão por cima. E levar à geladeira por uma hora, mais ou menos. Olha só como ficou, então. Agora eu vou levar na geladeira. Olha só como ela ficou. Que delícia! Ficou uma hora e meia, mais ou menos, na geladeira, tá? E tá pronta pra comer, gente. Então, bora lá experimentar. Gente, espero que vocês tenham gostado dessa receitinha. Bem simples de fazer. Eu vou ficando por aqui. Deixa aqui nos comentários aqui embaixo o que vocês acharam. Se vocês fizeram, comentem aqui. Curtam o nosso vídeo se vocês gostaram. Compartilhem. Um beijo e até o próximo!